Israel sai do Egito porque Deus falou, saiam daí, eu tenho uma outra terra pra vocês, eu tenho uma terra que emana leite e mel, vocês não nasceram pra serem escravos, eu tenho um lugar melhor do que esse, sai daí, o povo sai de lá, debaixo de uma ordem de Deus, e é assim comigo, é assim com você, eu fui crescendo desde a minha infância, Deus falando comigo, eu vou te tirar desse lugar, eu vou te tirar do rincão e eu vou te levar para o mundo, você vai cantar e através do seu louvor, vidas serão alcançadas, eu vou te usar, eu vou te levantar e quando Deus fala o que a gente faz, a gente se empolga e a gente fala, eis-me aqui Senhor, eu vou, bora pra cima, mas a gente esquece que pra chegar a Canaã, pra chegar ao lugar que Deus determinou, há um deserto no meio, e é nesse deserto que a nossa fé é provada, o meio é o pior momento de uma trajetória, existe o início, o meio e o fim, o início, sempre que nós estamos no início de alguma coisa, a gente está naquela empolgação, o início a gente está cheio de energia, cheio de força, ah, tem dificuldade, tem, mas vamos pra cima, vamos lá e tal, o final, quando você vê o final, quando você vê o ponto de chegada, você fala assim, tá difícil, mas tô chegando, tô chegando e você vai, se arrastando, mas você vai, agora o meio, o meio, ah, meu lindo, minha linda, o meio, é aí que mora o problema, quando você chega no meio da situação, é aquele momento que você já foi longe demais pra voltar, você já foi longe demais pra voltar, você já foi longe demais pra desistir, você olha pra trás, você até quer voltar, mas você fala assim, eu acho que é mais fácil eu ir em frente do que eu desistir, é mais fácil eu continuar do que eu voltar. E eu falei isso em oração pra Deus, e eu falei isso em oração pra Deus, eu disse, Senhor, eu só não desisto, porque é mais difícil, é mais difícil voltar do que ter que continuar, eu só não paro agora, Senhor, porque eu já fui longe demais, eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês, nessa live, porque talvez você tá passando esse momento na sua vida, que você só não desiste, porque você já foi longe demais, e quando Israel se encontra diante desse mar, a Bíblia diz que eles olham pra trás, eles veem o exército inimigo vindo pra destruí-los, eles olham ao lado, eles veem as montanhas na frente, eles veem o mar, e eles falam pra Moisés, por que que você nos trouxe pra morrer aqui? E eu, muitas vezes em oração, eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, por que que o Senhor me trouxe até aqui, pra eu morrer aqui? Eu não tenho pra onde ir, eu preciso do Senhor agora, tudo que eu tenho é o Senhor. Tudo que eu fiz foi obedecer a Tua voz, Senhor, tudo que eu fiz foi obedecer a Tua palavra, eu cheguei aqui porque o Senhor me disse pra eu vir a esse lugar, e agora, olha o que eu estou vivendo. Eu olho pra trás, e eu vejo os inimigos, e naquele momento, desculpa gente, eu chorar, eu não sou de chorar, mas é que eu estou abrindo o meu coração, e essa canção que eu vou lançar amanhã, que chama Abre as Águas, ela representa muito, muito, muito do que eu estou vivendo nesse momento, por isso que eu tenho certeza que vai falar muito do coração de vocês, porque eu sei que talvez muitos de vocês estão vivendo esse momento, momentos até de duvidar da fé, momentos que você se pergunta, será que Deus está comigo mesmo, com tanta dificuldade que eu estou enfrentando, com tanta coisa que eu estou passando, será que Deus ainda está comigo? Mas a Bíblia diz que quando eles, quando eles olham e eles ficam desesperados, eles questionam Moisés, por que que chegamos aqui, por que nós vamos morrer aqui, no meio desse deserto, a Bíblia diz, que Moisés, que o Senhor fala com Moisés, e o Senhor diz, diga ao povo de Israel que marche, diga ao povo de Israel que marche, porque esses inimigos que eles estão vendo hoje, eles nunca mais verão, e a Bíblia diz, diz que o anjo que ia à frente do povo, Deus ordena que esse anjo vá de trás do povo, porque os inimigos vinham atrás, e aí o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo e disse, Leandro, apenas siga, apenas vá em frente, não importa o que está do seu lado, não importa quem está vindo atrás de você, não importa se estão vindo para te matar pelas costas, não importa se os teus inimigos são maiores que você, não importa se os teus inimigos são mais velozes que você, não importa se você está a pé e eles estão montados em cavalos, em carros, não importa se eles estão correndo em rodas, se você está correndo a pé, eles não vão te alcançar, porque eu estou cuidando de você. Os teus inimigos não são mais fortes que a sua fé, as montanhas não são maiores que a sua esperança, você já foi longe demais para desistir, não é hora de parar, não aceite que as águas te impeçam de avançar, você ainda tem forças para aclamar, não deixe que o medo fale mais alto que a sua confiança em Deus, solte a sua voz no meio desse deserto, deixe o céu te ouvir, clame, abre as águas Senhor, abre as águas Senhor, eu preciso passar, se cheguei até aqui, eu não morrerei assim, meus inimigos não vão, não vão, não vão, não vão me alcançar, faz um milagre aqui.